E aí galera, mais um unboxing aí pra vocês aí, produto V de Curitiba, agradecer a Essências Premium, eu não sei o que que é, se foi sorteio, se foi endereçado diretamente ao canal, do outro lado tá endereçado a minha pessoa física mesmo, então eu mostrei, qual é que é, aqui é na ponta da faca mesmo, é a embalagem da Raze, acredito que seja a promoção mesmo, vou tá abrindo aqui, com cuidado né, quem já viu, referente a promoção mesmo da Raze, no caso que a endereçou foi Essências Premium aí, vou tá deixando as redes sociais deles aí, duas Raze, a nova aí, a BOF, vou tá gravando delas aí, certo? Mais um cartãozinho da loja aí e tal, a camiseta da Raze aí ó, top, valeu aí galera, depois eu tô gravando aí, dando as considerações dos fulmos, falou, abraço!